Pelo menos é. É verdade. É. Oi, só edição. Agora vamos falar dessa edição lá do Big Brother, que eu tô... Eu nunca conversei com nenhum Big Brother daquela edição. Da nossa edição. Da sua edição, que foi a edição que... É a única edição que eu posso assumir, que eu posso assumir que eu assisti. Todo mundo só se libertou pra assumir. Se libertei dessa edição. No nosso, né? Porque antes a galera... Eu não assisto Big Brother. É, ficou um tempão sem graça, na real. Não vira pra cabeça, assim. Eu sempre amei. Então, eu não posso falar. Eu ficava mal quando acabava. Eu ficava torcendo pra começar o do próximo ano. Eu amava assistir, independente se fosse flop ou se fosse um sucesso. Eu amava. Então, quando eu entrei, já pode imaginar, né? Fiquei feliz demais. E mais ainda, quando eu saí, soube que foi a edição mais icônica, assim, de todos os tempos. Falei, cara, tenho certeza que eu colaborei pra isso. Certeza, foi. Porque naquela edição, tipo, todo mundo lembra de todos, né? Praticamente de todos. Um ou outro, assim... Porque todo mundo passou um vestidozinho. Cara, porque foi uma edição que... É como eu tava falando aqui pra vocês. Não foi aquela edição óbvia. Quase sempre a mesma coisa. Que a pessoa que tá mais perseguida, né? É a que vai se destacando. É que a gente pega no cola aqui fora e cuida e faz campeão. Essa nossa edição... Tiveram vários favoritos, à medida que o tempo ia passando e o jogo ia mudando muito. Então, foi muito dinâmico. Era muito gostoso assistir. Uma hora eu tava gostando de você, daqui a pouco eu começava a gostar dele. Daqui a pouco eu começava a gostar de outro. E aí, foi muito assim pro público, né? Na verdade, eu fiquei assistindo esse tempo todo só esperando o Priory e o Pyong saem na mão. Essa era a minha... Essa foi semana que horas que eles vão saindo na mão. Eu quero ver os dois saindo na mão e o Babu falando, deixa disso, deixa disso, meninado e tal. Separando. O meu ponto ali era aquilo. Nessa época, eu acho que eu não era tão próxima assim. Eu não via muito o que rolava. Eu sabia que tinha treta, mas eu acho que isso... A gente que tá lá dentro não tem tanta noção quanto quem tá assistindo, né? Aqui fora que tem acesso a todas as câmeras, que vê tudo. Então, eu ficava muito no meu próprio mundinho lá, com as minhas amigas, com a minha galera. Mas depois eu soube que realmente foi um embate pesadão, né? Você teve alguma amizade que você leva lá de casa pra hoje? Ah, todas as minhas amizades lá dentro, cara. Foram muito verdadeiras. Mas você encontra hoje, assim, no dia a dia? Com certeza. Tomou chá na casa de alguém e tal? O quê? Direto. Direto. O Gui, a Bianca, são as pessoas que eu mais encontro, assim. A Mari, a Marcela, o Daniel. Acho que, na verdade, sim. Todas as minhas amizades lá foram bem reais, foram bem verdadeiras. O que é o Daniel? Gente, hein? É. É esse? É. Ele tá completamente mudado, você já viu? Não, eu nunca mais vi, eu lembro dele. Alves você viu e não sabe nem que é ele. É, às vezes pode ser. Ele tá muito diferente. Ele tá cabelo de olho, não tá nada, cabelo curto. Cortou, platinou, tá loirão. Mudou mesmo? Bé.